Fala meus amigos do canal, tudo bem com vocês? Gente, quem tá procurando notebook? Vamos lá, notebook, computador de mesa e você tá em dúvida sobre o processador aí, né? O modelo da Intel seja o Core i3, o i5, o i7, o i9 Vamos lá, vamos tentar simplificar isso É algo muito difícil, galera porque eu não sei o que você vai fazer com o seu computador com o seu notebook aí mas eu vou tentar te dar uma ideia pra você conseguir se achar nesse universo é bem complicado mesmo tentar aí achar qual que vai ser o melhor processador pra você e principalmente pela longevidade, né? Hoje em dia você pode estar fazendo uma coisa mas mês que vem você pode precisar de tarefas mais avançadas tarefas mais robustas que se você pegar um processador muito fraco hoje você vai ter problemas aí pra poder fazer isso no futuro então o ideal é que assim que você for pegar um computador você for pegar um notebook, você pense no processador a longo prazo, sabe? pra você tentar fazer o investimento quanto maior é esse Core, né? ele começa com o Core i3 e indo aí até o Core i9, né? quanto maior é a linha desses processadores mais valor ele vai custar, né? vai ser mais caro eu vou até deixar o link de notebooks e computadores de mesa aqui na descrição dentro dessas categorias e um pouco dentro desse universo pra vocês poderem acessar e conferem então quem quiser só acessar os links aqui na descrição eu vou tentar achar também os melhores preços aí do Brasil pra poder deixar aí de referência pra vocês e aí vocês podem acessar lá conferir quem já tiver alguns dos modelos que eu deixar aqui na descrição deixa aqui nos comentários o que acha os pontos positivos, os pontos negativos o que gosta, o que não gosta pra galera poder saber mas eu vou tentar pensar em máquinas excelentes cada uma dentro dessa configuração de processador que eu falar aqui pra vocês, né? vamos lá, Core i3 galera, esse é o processador de entrada ele vai ser mais interessante aí do que o Celeron do que o Dual Core normalmente o Core i3 vai conseguir te oferecer aí mais performance, mais velocidade na execução dos processos que a sua máquina estiver fazendo porém ele é um de entrada ainda então ele é muito bom pra economizar energia normalmente quem pega um notebook, por exemplo, com Core i3 quer passar muito tempo longe da tomada você vai conseguir ali, cara fazer tarefas de texto, sabe? abrir as páginas do navegador mandar e-mail, escutar música ali sem ter grandes problemas mas esse não é um tipo de processador que vai ser ideal você até consegue fazer, tá? não é impossível de fazer mas você vai ter que lidar com o tempo você vai ter que lidar com esperar a máquina realmente fazer as tarefas dela, né? você vai conseguir, cara se você quer mexer em algumas fotos tentar, sei lá, fazer algum tipo de edição alguma coisa assim você quer editar alguns vídeos isso aí já vai mais pra placa de vídeo e tudo mais vai mais pra esse caminho mas é um tipo de processador que você vai conseguir dentro do universo da sua máquina fazer todas essas coisas mas você vai ter que lidar muito bem com o tempo e ser paciente, tá bom? ter calma porque dependendo do que você vai fazer o PC vai travar vai te dar um pouco de... vai demorar um pouco beleza? esse aí é o Core i3 mas é muito bom, galera já é melhor ali do que os Helium 11 e tudo mais já é um processador bem legal você consegue rodar até alguns jogos assim com o Core i3 sem ter grandes problemas aí se você entrar no jogo que você quer rodar e ver os requisitos mínimos lá é bem provável que um Core i3 o jogo que você queira ele possa conseguir rodar isso daí, né? o i5 já começa a ficar um pouco melhor pra quem já quer fazer esses trabalhos igual eu falei de mexer com fotografia mexer com vídeo edição de vídeo normalmente as máquinas que vem embarcada com o Core i5 pode ter ali uma placa de vídeo integrada sabe? alguns dos modelos aí mais altos assim com preços mais altos já tem placa de vídeo dedicada então já começa a ficar melhor se hoje você tem condições o i3 é muito fácil pra você adquirir e o Core i5 vai ser um pouco de desafio em relação ao investimento mas você consegue pegar o i5? cara, vai pro i5 já não vai pro i3 não porque o i5 vai te dar aquilo que eu falei logo no começo desse vídeo vai te dar longevidade lembra o que eu falei? hoje você pode não fazer uma coisa mas amanhã você vai estar fazendo então tenta pegar o maior processador que você conseguir, né? eu acho que isso é muito importante tá bom? vou deixar também ali na descrição bons notebooks e bons computadores aí com Core i5, galera deem uma conferida que com certeza vai ser muito legal aí vai conseguir clarear mais o pensamento de vocês em relação a isso pô, Core i7 consiga investir num Core i7 o investimento vai ser maior já normalmente notebooks que são Core i7 eles costumam custar às vezes o dobro de um Core i3 dependendo da marca e principalmente as marcas mais conceituadas as marcas que a galera gosta mais aí que a gente vê nos filmes americanos o pessoal utilizando notebook os computadores dessas marcas Core i7 normalmente vai custar ali quase que o dobro de um Core i3 mas aí a coisa já começa a ficar muito melhor você já não... cara, você não precisa mais ficar esperando a máquina levar tempo pra poder fazer as coisas é um universo bem melhor, galera quem trabalha quem não pode ficar na mão com uma máquina quem vai, às vezes, fazer apresentação você vai mostrar um produto pra outra pessoa eu diria que o Core i7 vai ser uma das melhores opções que você tem aí conseguindo unir um custo-benefício um custo mais elevado, óbvio porque como eu falei, vai crescendo mas já vai ser uma solução melhor tá bom? gente, quem não estiver entendendo aqui pode botar nos comentários, tá? eu volto aqui nos vídeos e explico pra todos vocês aí quem tiver dúvida alguma dúvida em particular tá? deixa aí nos comentários que eu sempre tô vendo os comentários aqui eu respondo todos vocês e pra finalizar a Core i9, cara o i9 vai estar embarcado principalmente nos notebooks aí vai estar embarcado em notebook gamer em notebook de altíssima performance aí o valor sobe bastante também, né, galera? principalmente aqui no Brasil que a gente sabe que no Brasil tudo tudo é muito caro, né? então os valores vão subir bastante mas aí você vai ter um processador que, cara é parrudo demais, assim pra quem trabalha profissionalmente mesmo precisa de máquina boa máquina forte máquina tanto pra jogar como pra criar conteúdo quem faz renderização em 3D por exemplo quem vai fazer arquivos muito pesados coisas muito pesadas o Core i9, assim, é brutal você vai ter processador, né? tenta pegar sempre, galera nos processadores a geração mais atual tá bom? sempre olha isso também pra não esquecer aqui tenta pegar gerações que são mais atuais aí nos processadores porque aí você vai ter aí o processador com a geração mais nova com aquilo de tecnologia embarcada o melhor que a fabricante conseguiu colocar dentro dele tá bom? em relação à tecnologia mas se você hoje tem condições de pegar um i9 aí você vai ganhar em tudo porque a longevidade que você vai ter pô, hoje você não faz uma coisa mas ano que vem você quer começar a fazer você já tem um i9 na mão você não vai precisar investir nisso de novo sabe? parar pra pensar nisso de novo você não vai perder seu tempo nisso porque você já pegou um processador muito forte sabe? um processador muito parrudo as máquinas que vem embarcado com o i9 normalmente vai ter placa de vídeo dedicada cara, vai ser máquinas assim parrudas com sistema de refrigeração da máquina porque é pra quem vai trabalhar em alto nível mesmo em alta performance né? quem gosta de jogar sempre vai procurar aí o i9 sabe? então se você tem essa condição hoje vai de i9 e fica tranquilo que você vai ter bastante longevidade essa máquina vai conseguir te ajudar por bastante tempo tá bom? então assim tentei ser o mais mais simples possível tá pessoal? não vou entrar naquele monte de código se é o H se é o U sabe? normalmente que venha o H no final é porque ele é high né? então vai consumir bastante energia mas também vão ser processadores de mais performance e não quero entrar nisso nesse vídeo porque não quero alcançar vocês em relação a esse fato mas essas são as categorias pra você poder saber mais ou menos no que você vai se encaixar e como eu falei cara ainda tem alguma dúvida em aberto você ainda não conseguiu definir se você vai querer um i3 ou um i5 um i5 ou um i7 um i7 ou um i9 se não conseguiu definir ainda bota aí nos comentários que eu sempre volto aqui e tento ajudar vocês tá bom galera? deixa o like ativa o sininho o link pra notebooks e computadores de mesa sensacionais com esses processadores estão todos aí na descrição acessa lá já vai claro e há muito vocês e assim vou tentar pegar as melhores máquinas tá bom? pra não ter erro pra vocês não terem dúvida e quem adquiriu alguma dessas máquinas que eu deixei o link aí ou se você já tem ela cara compartilha aqui nos comentários como tá sendo pra você o que você tá gostando dela e tudo mais tá bom gente? deixa o like se inscreve no canal vou trazer muito vídeo tem muito vídeo bom chegando muita informação boa coisas que a galera não sabe aí em relação ao mundo da tecnologia aos processadores e tudo mais então se inscrevam ativem o sininho muito obrigado e até o próximo vídeo aqui do canal tchau tchau tchau